Muito boa tarde pra você de casa! O nosso Tarde de Mais está começando ao vivo! Nesta quarta-feira, dia 8 de novembro, você, claro, é o meu convidado pra jogar com a gente hoje, o cara coringa neste programa. E neste game, você precisa de agilidade de raciocínio, precisa conhecer o mundo dos famosos, precisa de uma boa dose de coragem e também de sorte. É um combo. Será que a nossa convidada tem esse combo? E tá valendo um troféu, hein? O cara coringa, gente, é um jogo considerado difícil, porque até agora foram seis semanas e apenas uma vitória, o que dá 17% de êxitos neste jogo. Por isso que a partir de hoje ele vai sofrer uma pequenina mudança pra ficar um pouco mais fácil, já já eu conto qual. Porque antes, eu preciso chamar ela, a nossa corajosa participante de hoje, a Suka Suellen. Vem pra cá, Suka! Boa tarde! Oi, meu querido. Oi, você? Tudo jóia, tudo ótimo. Você tá muito cheirosa. Obrigada. Meu Deus do céu. Ô, Suka! Meu Deus, você tá aqui hoje no Cara Coringa, um jogo que precisa de memória, um jogo que precisa de conhecimento. Ô, Deus! Como é que é a sua memória, Suka? Fraca. Meu Deus, né? Você já entrega assim? Olha, TDAH e depois Covid. Assim. Eu acho que vocês foram bonzinhos comigo e vocês vão me ajudar. Eu também acho, tomara. Aliás, muitas pessoas que tiveram Covid dizem que uma das sequelas, de fato, é a falta de memória. A minha foi. Puxa vida. Ô, Suka, mas tomara que não te atrapalhe no programa aqui hoje, pelo menos no nosso jogo. Não, não vai atrapalhar. Nós estamos vendo fotos suas. Olha lá, olha lá. Você tá ali mexendo com churrasco, tá ali, né? Hum, hum, hum. Olha, gente do céu. Olha esse macarrãozinho. Você nem almoçou ainda, olha isso. Já almoçou? Não. Também não. Suka, o que você faz da vida? Eu sou corretora de imóveis e assadora também. Assadora? Assadora. Mas nos eventos, nos festivais, como é que é? Festivais, eventos, pode contratar gente que a gente faz tudo o que você quiser sobre churrasco, inclusive na defumados, que eu tenho também peach smoker. Peach smoker? Peach smoker. O que é peach smoker? É aquela de defumação. Eu te entrego o produto defumadinho, inclusive fiz pra ele, ó, o Fernando Pires aí que tá passando na tela. Ele comeu uma costelinha defumada. Sensacional. O Fernando Pires, o Fernando Pires, irmão do Alexandre Pires. Exato. Comeu seu churrasco. Comeu meu churrasco. Ele, o Sorocaba, que eu fiz, eu passei pra ele em cima do palco dele, no Fernando Sorocaba. Olha só. O Sorocaba comeu meu churrasco também. Como é que, gente, nós não comemos seu churrasco aí. Vamos fazer agora, depois, saindo daqui, gente. Olha, gente, vamos deixar bem fácil o programa. Saindo daqui, a gente já vai pra lá. Olha, facilita aí de produção, facilita. Ah, muito bom. Mas, ó, se você tá envolvida com churrasco e com artistas, porque os artistas comem o seu churrasco, você conhece artistas? Conheço. De olhar assim. Eu conheço, conheço, porque eu também já trabalhei muito com eventos, né? No passado, eu trabalhei com eventos, eu fazia shows. Ah, então... Lá no passado. Então você pode se dar muito bem nesse jogo de hoje. Oh, Deus, será? Ah, com certeza. Quem tá torcendo por você agora? Ó, eu acredito que o pessoal do nosso time lá, do Sr. BBQ, beijo pra vocês e minha família também. A família toda. Isso. Os amigos todos. E eu mandei. E eu mandei. Falei, ó, manda sorte pra mim. Energia boa, a gente vai receber. Isso tá garantido. Então, Suka, pode ir pra marca do gol, pra marca do jogo. Por quê? Porque a partir de agora, a gente vai explicar pra você. Você vai ficar frente a frente com 20 rostos de pessoas famosas. Serão três rodadas, uma bem rápida, uma média e uma mais lenta. Você precisa identificar o máximo de rostos possível. Por quê? Cada um vale uma quantidade de pontos e aí que tá a novidade. Você não precisa mais de 30 pontos pra ganhar o troféu. Você precisa de 25. Derrubamos 5. Não. Vamos ver se fica mais fácil. Não, você ajudou. Ajudou. Olha lá, já começou. Você falou de churrasco, a gente já ficou bonzinho. O novo número mágico do Caracoringa é 25. 25 é o dia do meu aniversário. Boa sorte. De que mês? Janeiro. 25 de janeiro. Você faz aniversário junto com São Paulo. Sim, exatamente. Olha aí. Tá vendo só? É uma conexão. O primeiro culto é outra coisa, né? É uma conexão de coisas boas. Suka, fica de olho no telão. A primeira rodada vai passar. É a mais difícil. Não se assuste. Se você identificar umas duas, três pessoas, já tá bom. Tá bom? Tá. Coloca no ar. Brinque com a gente. A primeira rodada do Caracoringa. Roberto Carlos, Nair Belo, Alok. Roberto Carlos, Nair Belo, Alok. Olha aí. Alok. Alok. Eu acho... Pode falar. Como chama aquele menino, gente? É melhor você... Caio Castro. O ator Caio Castro. Muito bom. Puxa. Na primeira rodada você já identificou quatro? É. Se é que eles estão corretos. É, exato. É que eu acho, né? Que baralha tudo ali, não dá pra perceber muita coisa, não. Não? Então vamos pra segunda rodada? Vamos pra segunda rodada. A segunda rodada é um pouquinho mais fácil. Vamos lá? Vamos. E você de casa, tenta identificar também. Segunda rodada do Caracoringa no ar. Tata Bernetti. Roberto Carlos Carlos, Nair Belo. O que é isso? E tem mais... Tem um ali. Tá indo bem. Tô tentando. Tá tentando. Tá tentando. Tem que chegar aí 25. Mas calma. Calma. Tem mais uma rodada. A mais fácil ainda vem pela frente. Ai, Deus. Mas você já identificou bastante. Eu acho que ali no finalzinho tem uma que é muito fácil. Presta atenção. No finalzinho tem uma que vai aparecer ali que é muito fácil. Mas enfim. Terceira rodada. A mais lenta no ar. Foco total no telão. Sucar. Boa no ar. Opa. Ah lá, gente. Viva. Minha mãe do menino lá, gente. Ó, quer ver? Ó. Vai aparecer. Aí, ó. Elk. 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 Maravilha. Elk. 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 Eu até sei os outros ali, só que eu não tô lembrando o nome de verdade. Meu Deus. Não, mas calma. Você ainda tem um... Calma, você vai ter mais uma ajuda. Você ainda tem um plus. Você tem um minutinho pra pensar. Vem cá, vamos pensar junto aqui, ó. Vamos pensar. Pode ficar aqui na marquinha desse ladinho pra gente pensar. Nenhum mais vem na sua cabeça. Mas você não foi mal, não. A gente vai contar. Vai começar a conferência aqui. Você pode chegar muito perto dos 25. Ó, até, mas eu não tô lembrando o nome. Não lembrou? Ai, meu Deus. Tem, eu acho que é um que é o Álvaro. Álvaro? Álvaro alguma. Álvaro. Deixa eu marcar Álvaro aqui, porque se aparecer um Álvaro aí, a gente consulta o VAR. Consulta, mas o resto eu não tô conseguindo mesmo. Não? Verdade. Então, vamos pra conferência. Vamos ver o que aconteceu com você. Ai, Deus. Foi eu de novo. Calma. Primeiro rosto que apareceu. Quem foi? Vamos ver. Tata. Tata Werneck. Você falou. Tata Werneck. Você falou. Tata valia quanto? Um pontinho pra Tata. Um pra Tata. Tata que é o primeiro, gente. É, não. Ajuda. O que é que vale mais Tata Werneck? Segundo rosto. Quem foi? E aí? Era aí que eu não lembrava. Luciano Zafir. Luciano. Agora. Agora. Eu tentava. Dois pontos que passaram. Luciano Zafir. Você não lembrou na hora. Próximo rosto. Quem foi? Esse é famoso também. Aí, ó. Para, 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 para. Isso. Lembra o nome dele? Ah, ah. Não lembro. Agora não, gente. Como que chama esse amigo? O para, para, para é mais famoso que o João Kleber. Exatamente. O próprio. O João Kleber. O teste de fidelidade. O próximo você foi muito bem. Olha isso. O Giba. E olha que o Giba valia dois pontos. O que é que vale mais, gente? O que é que vale mais? Estamos subindo. O próximo rosto você não lembrou. Não é possível. Ah, eu sei. Mas é o Leão. Leão Lobo. Ai, gente. A produção ajuda aí. Leão Lobo você não lembrou. Valia um pontinho o Leão Lobo. O próximo quem era. Eu sou fã do próximo. Mas de verdade eu não reconheci a hora que passou. E esse eu não lembro o nome dele mesmo. Você não sabe o nome desse? Esse é uma... Gente, ele tem que fazer um show aqui perto. Aqui pela região para a gente assistir. É o Rogério Skylab. Ele é cantor. Ele é um louco. Completamente louco. Mas ele é maravilhoso. Rogério Skylab valia três pontos. Passou. O próximo ou a próxima. Muito bem. Ah, saudades. Inclusive saudades, né? Essa semana se falou muito de Nair Bela por conta da Lolita, né? Que nos deixou aí também. Teve o encontro das três agora. As três se encontraram. Agora enquanto as três se encontraram. Hebe Camargo, Nair e Lolita. Deus tá rindo porque também encontrou com o Matthew, né? Matthew Perry. Então o Deus tá rindo bastante lá. O céu tá em festa. Tá em festa. Ele diz que as três se encontraram com o Jô Soares, né? Nossa, exatamente. Vamos para a próxima. Quem foi? Ou para o próximo? É o próximo. Jorge Cajuru. Não lembrou do Jorge Cajuru. Jorge Cajuru hoje que tá no mundo da política, né? Mas durante muito tempo aí estava no mundo esportivo. Próximo rostou. Vamos seguir. Valia quanto? Nossa, gente. Mas esse é muito difícil. Eu... Você chutaria alguém? Pelé. Pelé? Não, não é o Pelé. Valia quatro pontos. Esse é o escritor Lima Barreto. Ah, não, gente. Aí vocês sacanearam. Sacanearam. Sempre tem uma língua mais difícil, né? Sacanearam. Próximo rosto. Vamos lá. Vamos seguir. Eu não lembro o nome dela. A mãe do Gustavo. A mãe do Paulo Gustavo. O Paulo Gustavo. Não lembra? Dona Dea Lúcia. Exatamente. Dea Lúcia. Próximo rosto. Próximo valia três pontos. Não lembra? Nem de onde? Ele já foi governador do estado de São Paulo. Tá inchado. Mário Covas. Então, tá inchadinho aí. É, o Mário Covas que inclusive já nos deixou muito tempo, né? Já faz tempo, muito tempo. Eu lembro que eu estava na escola e nós tivemos uma... Tivemos que ir embora, né? Por conta da morte do governador. Exatamente. Próximo rosto é a jornalista, apresentadora do Roda Viva, da TV Cultura, Vera Magalhães. Valia três pontos a Vera Magalhães. Aí veio uma onda boa. Quer ver só? Põe o próximo. Vamos lá. Olha a onda boa chegando. Olha lá, Gustavo Mioto. Você já fez churrasco com o Gustavo Mioto? Não, mas já fiz show com ele. Opa! Você já fez show? Conheço o Gustavo desde criança. Ah, muito bom. Mas ele nunca comeu esse churrasco. Não. Tá certo. Perdeu. Perdeu. Próximo rosto. Você falou também. Cário Castro. Caio Castro. Você conhece esse mundo dos atores? Não. Não? Não. Acertou o Caio Castro. Foi muito bem. Ah, mas também foi bem falado uns tempos atrás, né? Daquela polêmica. Vários, né? É. Próximo rosto. Ah, a Vé Veta. Vé de Sangalo. Valia um ponto, a Vé de Sangalo. Que sacanagem, hein? Sacanagem. Já temos nove. O próximo rosto, achei que você fosse acertar, porque ele é um dos mais famosos na área dele, assim, né? Aqui nesse país. Embora ele não seja brasileiro. Olivier Anquier, valia três pontinhos. Aí a onda boa voltou. Vamos para mais um rosto, que é o do Alok. Você falou, Alok. O Alok já comeu o seu churrasco? Não, mas já fechou com ele. Já fez também? Já. E não comeu o seu churrasco? Não. Bem feito pro Alok. Próximo rosto. Ainda bem que você acertou. É o que maravilha. Valia três pontos. Um, dois, três. E o último rosto, esse é imperdoável. Quem é? Nada. Nem da onde? Não. Este é Steven Spielberg. No cinema. Vale a quatro pontos. Bom, Var, eu contei aqui treze pontos. Nossa senhora. Treze pontos, Flávio. Treze pontos. Treze pontos é um pouco mais. É mais ou menos a metade do que você precisava. A gente precisava chegar aos vinte e cinco pontos. Você não conseguiu. Mas calma, o troféu ainda não é seu, mas pode ser. Pra isso, agora você vai ter que tomar uma decisão. Tá. Ou você guarda os seus treze pontos na poupança do ranking do cara coringa. E se for a melhor, volta em dezembro pra tentar ganhar o troféu. Ou você abre mão dos treze pontos, todos, vai a zero e tenta a cara coringa no segundo bloco. Uma cara só que vale vinte e cinco pontos. Vamos tentar. Já, já, já. Tem certeza? Certeza. Tem certeza? Certeza. Abriu mão? Abri mão. Total. Total. Porque eu sei que a produção vai me ajudar, não pode ser. Ah, ó, peraí. Eu vou sair daqui com esse troféu hoje. A gente ainda vai falar sobre isso que eu tenho um recado pra passar aqui pessoal de casa. Mas não conte com isso não, não conte com isso não. Gente, olha o que eu vou falar agora. Minha senhora, meu senhor, olha que boa notícia eu tenho pra vocês. O Proença Supermercados caprichou nas ofertas da quarta da carne. Pra você aproveitar, claro, e convidar todo mundo pra um churrascão. Aqui, ó, falando de churrasco, com uma churrasqueira aqui do meu lado maravilhosa. Gente, as ofertas estão exclusivas. E eu, se fosse você, aproveitaria agora. Bora dar uma olhadinha nas super ofertas do Proença. Quarta da carne, Proença Supermercados. Tudo com a procedência do açougue do Proença. Contra filé Fribui, R$ 36,99. Músculo bovino, R$ 22,90. Paleta suína, R$ 7,59. Linguiça suína, perdigão, R$ 12,99. Quarta da carne, Proença Supermercados. Viu só? Bom demais, não é, gente? E além dessas ofertas, se você fizer parte do Clube de Fidelidade do Proença, tem ainda mais descontos exclusivos. Então, acesse o site, que é o www.proença.com.br ou, se você preferir, leia o QR Code que tá aparecendo aí na tela, tá? Tem a aba do Clube lá no site. E aí, é só você seguir passo a passo. É muito simples, você vai seguindo e aí dá tudo certo. Então, bora aproveitar as ofertas da quarta da carne do Proença Supermercados e abastecer a sua casa com os melhores cortes de carne. O Proença Supermercados, claro, merece um troféu do Tade Demais. Quem é que não gosta de carne? Quem é que não gosta de oferta? Eu sou apaixonado por carne e por oferta. E você? Muito. Combinação perfeita, né? Você é daquelas, por exemplo, quem trabalha em pizzaria, todo dia o pizzaiolo faz pizza lá, 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 lá. Na hora que ele vai sair pra comer com a família, ele não vai comer pizza. Ele vai comer lanche, churrasco, qualquer outra coisa. Você, que é uma assadora, né? Tem que tomar cuidado pra falar assadeira, né? Assadora. Trabalha ali fazendo churrasco. Na hora que vai sair com a família pra se divertir, come o quê? Churrasco. Essa daí, essa... A gente sempre vai atrás de alguma coisa que tenha churrasco. Essa é apaixonada mesmo. Espetinho, churrasco, rodízio, alguma coisa simples. Bom demais. Suka, então você já decidiu. Você vai pra Caracoringa no segundo bloco. Vamos, vamos. Perfeito. Vamos decidir hoje de qualquer jeito, então. Tá bom? Mas antes nós vamos pro intervalo. E na volta, a grande decisão do Caracoringa. Não saia daí que vai ser emocionante demais. De volta com o nosso Tarde de Mais ao vivo. Suka, a sua situação é... Suka é seu nome ou é apelido? Não, é Suelen. Ah, seu nome é Suelen. Suka é o apelido de infância que a família deu e ficou. E eu gosto, me sinto com carinho nesse nome, nesse apelido. Suka. Suka. Tudo bem te chamar de Suka, né? Suka. Suka, só. Suka. Suka, uma coisa importante, antes de falar da situação da Suka no jogo, ela gosta tanto de churrasco que ela tem uma tatuagem de churrasco no braço. Vamos ver, será que alguém consegue mostrar a tatuagem dela? Olha aqui, nós temos a faca. Suka, a carne e a cervejinha, né? Bom, eu posso dizer o seguinte, eu acho que quem vai pra cara coringa é sempre uma pessoa corajosa, né? E também uma pessoa que quer resolver a vida logo, não quer deixar pra dezembro. Cara, ou vou tentar hoje, vou tudo ou nada. Então você como uma mulher corajosa, uma mulher decidida, uma mulher que não tem medo dos desafios, agora vai ficar de frente pra esse telão imenso que tem aqui atrás de nós. Pode ficar do jeito que você achar melhor, pode ficar assim. O importante é que você olhe para o telão e tente identificar a cara coringa. Coloca a cara coringa no ar! Meu Deus. Você escolheu a cara coringa. Você teve coragem. Valendo um troféu de tarde demais. Ai, meu Deus. Quem é esta pessoa? Quem é essa pessoa? Suka, pelo amor de Deus. Por Deus do céu, né? Ela tá de frente, deixa ela ficar de frente pra ela olhar detalhes. Meu Deus, pelo amor de Deus. Meu Deus, pelo amor de Deus. Meu Deus, ajuda, Deus. Não, não me fala uma coisa dessa. Volta aqui pro cantinho, por favor, Suka. A gente vai abrir o telão aqui pra você com uma foto. Da dica, né? Neste rapaz que apareceu. Não é possível que nós vamos ter mais uma vez que passar por esse frio na barriga. Aqui. Olha aqui, ó. Um sorriso bonito. Olhando assim pra ele. O que você imagina? Nada? Não vem ninguém na sua cabeça? Não? Ela perdeu a fala. Não é possível. Não vem, não vem. Eu tô aqui assim, tentando, tentando. Dica. Ele tá te olhando, inclusive. Tem muita gente em casa que sabe quem é. Muito, com certeza. Você quer uma dica? Você quer uma dica? Quero, por favor. Preciso, eu preciso. Eu não sei se eu posso. Calma, VAR. Oi, Flávio. VAR, a Suka, ela foi pra Caracoringa e ela não tá sabendo quem é. Ela quer uma dica. A gente pode dar uma dica pra ela? Olha, Flávio, como eu gosto muito de churrasco, pode sim. Você conquistou as pessoas, viu? Ah, obrigada, obrigada. Bom, este rapaz que está na tela é um ator. É um ator da Rede Globo. E a última novela que ele fez foi a novela Travessia, de Glória Pérez, muito recente. Ele também fez a novela Verdades Secretas. Ai, meu Deus, eu não sei o nome dele. Ele fez a segunda temporada de Verdades Secretas. Então, quem é ele, pelo amor de Deus? Ela torna o Verdades Secretas e a segunda temporada. Nós estamos fazendo os nomes eternos. Não sei o nome dele. Eu vou sentar junto com você e chorar. O que a gente faz? A gente revela o nome e ela perdeu o troféu, é isso? Que assim não dá. Ai, Silvio, olha lá. Você acordou, Silvio. Silvio, pelo amor de Deus. Ela sabe quem é, mas não lembra o nome. Não é possível. Por Deus, não sei, eu sei. Da segunda temporada de Verdades Secretas. Então. O policialzinho. Vai acabar em 30 segundos as suas chances. Nada, não vem nenhum nome, nada. Nada, nada, nada. Zero. Zero, zero, zero. Então não adianta nem ficar pensando. Suca, você foi corajosa, mas você não lembrou do Rômulo Estrela. Eu nunca ia falar isso, gente. Eu nunca ia falar. Você não lembrou do ator Rômulo Estrela. Ele que valia 25 pontos e era a cara coringa de hoje. Mas você tentou, Silvio. Ah, tentei. Você tentou. Tentei. Vai, valeu. Valeu o convite. Olha, além de qualquer coisa, além de você ter vindo. O troféu, a gente sabe que é um prêmio, mas é um detalhe. A gente gostou muito de te conhecer. Você é muito simpática. Ai, obrigada, obrigada. E mais do que isso, essa história que você tem com o churrasco também faz a gente se aproximar muito de você, porque todo mundo acha que gosta de churrasco e você tem isso como uma paixão. Tenho paixão, né? Como paixão e segunda profissão. Ah lá, uma segunda profissão. O seu Instagram está aparecendo na tela. Para quem quiser seguir uma excelente assadora, aí está a nossa querida Suca. Suca, obrigado, viu? Eu que agradeço. Vamos terminar junto aqui, ó. A gente vai terminar junto. A tarde mais está terminando, mas amanhã a gente volta ao vivo com o Jogo da Memória. Esse também você... É o que eu não tenho. Obrigado pela audiência, pessoal. Tchau. 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 Tchau.